Banda B, olha só que loja bacana, tem telefonia fixa, tudo que você imaginar, tem telefonia móvel, olha, telesco celular aqui, acessórios periféricos, tem um roxinho aqui que a Lívia tava me dizendo, super bacana, os preços são muito legais em telefonia, vem aqui, telesco celular lá pra você, tem tudo. Agora, dá uma olhada no que tem de computador aqui pra entregar, sabe por quê? Porque eles estão com uma promoção maravilhosa, comprou um computador aqui e mais um periférico da promoção que tem monitor de 17, tem impressora, gravador de CD, dobrar as memórias... O que acontece, o que acontece? Acontece que você paga em 5 vezes sem juros. Pode perder, porque é muito legal. Presta atenção na configuração que eu quero te passar aqui de um Duron. Duron, 950 MHz, 128 de memória RAM, HD de 20, monitor de 15 polegadas da Samsung, R$ 1.299. Sem entrada, 24 parcelinhas de R$ 90,34. Na mesma configuração, o Atom custa quanto? Custa R$ 1.499. 24 parcelinhas sem entrada, R$ 103,86. E ainda tem o Pentium 4 na mesma configuração? Que é 10, R$ 1.699. Legal! Preço tá bacana, hein? Sem entrada, 24 parcelinhas de R$ 117,39. Levou um periférico da promoção, paguem 5 vezes sem juros. Aqui é Domingos de Moraes, 44, pertinho no metrô Paraíso e o telefone? 55724425. Banda BO, telefone tocou? Alô, é você ligando? Pode ligar pra cá e comprar, você vai adorar. Corre!